O que é o amor pra mim? Não sei responder, não sei explicar Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer, me fez despertar Me disser uma vez que o danado do amor pode ser fatal Tô sem ter remédio pra curar Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz É emoção Amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz É emoção Amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez despertar Me disser uma vez que o danado do amor pode ser fatal Tô sem ter remédio Ei, não devia estar rolando na grande ci... 30 min 30 minutuz Ele Tchau Tchau Um Bate Bate Eat Bate C Acredito E Bate Tchau Amigo, estou aqui, amigo, estou aqui. Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui, amigo, estou aqui. Meu amigo, estou aqui, amigo, estou aqui. Os seus problemas são meus também, e isso eu faço por você e mais ninguém. O que eu quero é ver o seu bem. Amigo, estou aqui, amigo, estou aqui. Os outros podem ser até bem melhores do que eu, como os brinquedos são. Porém, amigo, o seu é coisa séria, pois é opção do coração vivo. O tempo vai passar, os anos vão confirmar, as três palavras que proferi. Amigo, estou aqui, amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui, estou aqui. Meu amigo, estou aqui, se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, parabéns pra você, minha facada querida, muitas férias e idade, muitos anos de vida. Tenha tudo de bom, porque a vida contém, tenha muita saúde e amigos também.